Fim de sessão. O presidente da Câmara, Rogério Feitas, faz o seu último ato como presidente. Diz não ao pacotão. É isso, Rogério? Nós tivemos inúmeras discussões junto à Comissão de Fulmanças aqui na Casa de Leis. Nós entendemos que o projeto era esteporâneo, que precisava de mais discussões, discussões aprofundadas. Ele adentrou essa casa já durante o recesso. Quem leu o projeto pôde perceber os aumentos que haveriam, não só do valor venal dos imóveis, mas principalmente na mudança proposta pelo redutor, que é a base de cálculo que chega no valor do IPTU a ser pago. Então, várias entidades se manifestaram, a OAB se manifestou. Nós tivemos o Cresce participando de reuniões conosco. Então, nós entendemos que essa reunião tem que ser melhor debatida e aprofundada no próximo ano.